Olá meus amigos! No dia em que tiver um smartphone perfeito espero estar aqui para vos contar tudo neste canal. Mas para já tenho a vos dizer os pontos negativos e positivos do Elephone S7. O meu último vídeo sobre ele. Portanto, negativo, bateria, 3000 mAh mas só consegue ter 2 horas e 12 minutos de ecrã ligado. Imagina vocês estarem a ver um vídeo, ou neste caso um filme, uma hora e meia, duas horas. Acaba o filme, mas a bateria também acaba. Pronto, de dadas. Este smartphone é de dadas para um pouco mais a capa. Graças a Deus tem uma capa e nós não nos preocupamos mais com isto. Ele é bonito, mas vocês têm que estar sempre com panique se não usarem a capa. Outro ponto negativo, eu já tinha falado na análise geral, são os jogos que só podemos jogar razoáveis, ou seja, com pouca performance. Se for pedir um jogo com 3D, mas em Micro Machines, aí o jogo já começa a ficar um pouco mais lento. E aí, pronto, não é uma grande coisa. Portanto, é o que eu digo. Para jogos não é grande espingarda, não é para gremas, ok? Portanto, quarto ponto negativo para mim é algumas traduções de inglês para português, às vezes enquanto uma palavra ou outra ainda é em inglês. Portanto, podia melhorar isso. Pronto, ponto 5. A nível de bateria, carregar. Ou seja, aqui a entrada, eu acho que este ponto tem um ponto negativo, que é a entrada aqui, tem pena que seja ainda das antigas, que nós podemos pôr aqui para carregar, mas depois, se nós não termos ao contrário, já não dá. Estas são as antigas entradas. Agora, as entradas Type-C em que nós conseguimos usar, nós podemos pôr assim ou do outro lado e funcionam logo à primeira. Ou seja, imagina aqueles dispositores cheios de som, em que vocês podem pôr aqui o cabo e de qualquer maneira este entra. E assim, com este método antigo, pronto, e graças a Deus, agora estão a alterar isso tudo e estamos a ter tudo uniformizado. Pronto, pontos positivos, agora é que vamos falar. Pontos positivos, pronto, começamos já com a impressão digital. Este é dos melhores smartphones que eu tive até hoje de impressão digital. Bastou um dedo, que registrei na base de dados do smartphone, carrega aqui e ele desbloqueia logo. É impressionante. Parabéns, ele foi na relação a isso. Design. Bem, eu acho que não preciso falar sobre o design, não é? Ele é mesmo bonito e realmente é algo que eu mais gosto neste smartphone. Principalmente com esta cor. Pessoal, esta cor é das mais giras. Escolham esta cor. Depois, oferta da capa. Portanto, entretanto, a falar deixei a cair, mas vem uma oferta de uma capa e que é excelente porque é skin. E, o que acontece, esta capa é transparente e que podemos ver ao mesmo design. Portanto, e como é oferta, ainda bem, nós queremos abordas. Depois, a nível de fotos, é um smartphone a ter em conta, porque ele tira boas fotografias de dia e também tira boas fotografias à noite. Portanto, por esta gama de preço, é de louvar, porque normalmente estes smartphones, por esta gama de preço, não têm boas fotografias. E eu recomendo a todos. Portanto, fotografias que querem, podem postar neste smartphone nesta gama de preços, ok? Depois, a nível de som, também é um dos pontos que eu gosto mais. Portanto, é o quinto ponto positivo deste smartphone, que é o som. Quando nós estamos a falar com o smartphone, há muitas pessoas que não falam sobre isto nas reviews. Mas, para mim, é um ponto a favor, porque eu ouço mesmo muito bem e consigo aumentar bastante alto. Enquanto há outros smartphones, nós estamos a usar desta gama, que o som não é muito alto. E, às vezes, é chato. Porque, às vezes, basta estar num sítio com algum barulho ruído à volta e já não conseguimos ouvir bem. Portanto, fica aí a dica dos 5 pontos positivos e negativos. Agora, para vocês, fica à pergunta. Faltou alguma coisa que vocês achassem que eu devia dizer que é negativo ou positivo? Digam-me para vocês. Deixem-me nos comentários. Eu gosto sempre de ouvir sempre o vosso feedback. Já agora estou quase nos 7 mil subscritos. Portanto, subscrevam que eu quero chegar aos 7 mil brevemente. E obrigado a todos os gostos que se deram recentemente. Também quero agradecer porque eu, no domingo, fiz antes e recebi muitas mensagens de parabéns. Muito obrigado a todos. Pronto, como já sabem, brevemente venho com mais novidades, com algumas coisas diferentes, gadgets... Bom, vocês já sabem. O canal tem sempre muita coisa para saber e para ouvir. Fique, tá bom? Vá! Até uma próxima e obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!